O auditório do CREA Minas ficou lotado para a segunda plenária do ano. Depois da execução do hino nacional, o presidente do Conselho, Engenheiro Civil Jobson Andrade, abriu a reunião falando das propostas para 2015, como a alteração do Manual de Prestação de Contas e a continuação das atividades do CREA Cultural. Jobson também destacou a participação positiva na mídia da Câmara de Mediação e Arbitragem. O ponto alto da plenária ficou por conta da indicação para o cargo de vice-presidente do Conselho, o Engenheiro Civil e Sanitarista Gilson de Carvalho Queiroz. No discurso, ele relembrou a trajetória que percorreu dentro do CREA Minas, como ex-diretor e também ex-presidente do Conselho, e se mostrou animado com as responsabilidades da nova função. Durante a gestão, uma das propostas do vice-presidente é atuar junto ao Conselho para aumentar a representatividade da engenharia no cenário nacional. Com a posse de Gilson Queiroz, a nova diretoria do CREA para o Triênio 2015-2017 ficou assim. Presidente, Engenheiro Civil Jobson Andrade. Vice-presidente, Engenheiro Civil Gilson de Carvalho Queiroz Filho. Diretor Administrativo e Financeiro, Engenheiro de Minas, Denis de Oliveira Aires. Diretor de Atendimento e Acervo, Engenheiro Agrônomo Gustavo Costa de Almeida. Diretor de Planejamento, Gestão e Tecnologia, Engenheiro Mecânico José Caldeirani Filho. Diretor de Relações Institucionais, Engenheiro Mecânico Josias Gomes Ribeiro Filho. Diretor Técnico e de Fiscalização, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, Marcos Venícius Gervásio. E Diretor de Recursos Humanos, Engenheiro Eletricista Renato de Oliveira Medina. Diretor de Recursos Humanos